Polícia e comunidade Proteja, socorra, ajude também Pode chegar, cola junto e vem Polícia e comunidade na corrente do bem Vem, 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 vem Na corrente do bem Vem, 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 vem Na corrente do bem Vem, 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 vem Polícia e comunidade na corrente do bem Polícia militar, Secretaria da Segurança Pública Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil